E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Brawl, está o vídeo de hoje, tá sensacional Hoje nós vamos participar de um evento, tá aqui, vou fazer vídeo aqui porque eu acho o evento muito da hora Claro que eu vou pegar dois malucos aleatórios, tomara que os malucos vêm topzinha no jogo aí, porque a parada aqui vai ser insana Nós vamos partir com tudo pra cima do robozão, então vai brotando aquele like Se vocês não viram meu vídeo de ontem, abrindo várias caixas, inclusive a mega caixa topzinha demais Tá aí o primeiro link na descrição, corre no canal, assiste, se você ainda não é inscrito, o canal também Dá aquela moral, brotando aquele joinha, marcando o sininho e se inscrevendo, galera, tem que se inscrever Vamos agora pro vídeo aqui porque a parada aqui vai ser insana Galera, eu vou com ela aqui, não, vou com ele não, vou com ela, quer ver? Vou com ela aqui, ó, vou com a Pan e vamos que vamos, tá galera? Deixa eu ver se eu tenho que ocupar a Pan, não vou ocupar a Pan, tá maneiro o Guerreiro Chefão aqui Vamos colocar o que aqui, ó? Dificuldade, pá, vamos lá Show de bola, vambora galera, vambora que a parada aqui vai ficar insana, cara Quero ver como que vai ser isso aqui com um poderoso chefão, rapaziada Vambora, ó, tem, tem a galera topzinha ali, hein? Beleza, beleza, show, olha lá, o maluco não veio pro jogo Vambora, parceiro, pro jogo, parceiro Aí complicou, hein, galera, complicou Jogar com aleatório ruim é isso, galera Ó, 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 mete o pé, tá maneiro Vambora, ó, isso, isso aí, ó Isso aí, ó, beleza, show Vamos lá, vamos lá jogar essa paradinha aqui, ó, tá maneiro Ih, cupade Beleza, show, show de bola Ela veio pro jogo Ih, já quebrou ali, galera Já quebrou ali, ó, boa Vambora, moleque Ih, cupade He, he, he Beleza, joga aqui a nossa paradinha aqui, ó Vambora, pega eles aí, ó, galera Pega eles aí, ó, deixa eu quebrar aqui não A galera tá deixando quebrar Tá maneiro, opa O autotiro aqui me ferra, né, galera Costume de, às vezes, jogar no PC Ah, ele pulou errado ali, ó Mas tá maneiro, vambora Uh, moleque Aí sim, hein Mete o pé, tuba Mete o pé Hi, hi, hi Beleza Saí do estilo bonito aqui, ó, galera Saí do estilo bonito aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou botar aqui a paradinha aqui Pra gente poder curar aqui, ó Vem pra cá, pega ele por trás ali, Shelly Vambora Ih, moleque Que isso, hein 58% Vamos lá, vamos lá Ó Sem, sem Tira aqui Vou morrer, galera Vou morrer Tive que usar a cura aqui, ó Tive que usar a cura Pega ele aí, ó Pega ele aí, ó Ih, moleque Vai, mete o pé, tuba Mete o pé Hi, 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 hi Boa, destruiu ali, ó Destruiu Beleza, falta pouco, galera Falta pouco aí, ó Vambora Largo aço nele aí, ó Boa, Shelly Boa, Shelly Vambora Vem pra cá, vem pra cá Beleza Vamos destruir esse putinho aí Vamos destruir Vem pra cá, Shelly Porra, deixou meter o pé, ó Beleza Show, show de bola Isso aí, ó Isso aí, ó Boa 24% Mané Porra Vambora Atira nele, puta Atira nele Ih, moleque Aí sim, galera Aí sim Isso aí, ó Ah, net Não vai estourar a gente aqui, não Beleza Boa Boa Agora a gente vai, galera 12%, 11% Pega aí, ó Beleza Destrói ele Destrói ele Ih, agora vou morrer, galera Agora vou morrer Não tem jeito Opa Vou jogar a cura aqui pra gente Vou jogar a cura aqui pra gente aqui, ó 1% Show de bola Ah, moleque Hi, hi 2 minutos e 36 Vamos ver aí, galera Vamos ver aí Como é que saiu Eu tinha que mostrar aqui Que foi o Que mais sapecou, né, galera Consegui uma estrelinha aí, ó Show de bola 30% ali, ó Beleza Mais o duplicador Tá maneiro Olha, eu tenho uma paradinha Só aqui, ó Não dá pra botar mais do que um Tá vendo Os outros eventos Dá pra botar mais do que um Nesse daqui Não dá pra botar mais do que um Beleza Então vamos de novo, galera Vamos de novo Deixa eu ver Vou utilizar ela, cara Eu gostei dela Por causa da cura Isso aí Eu gostei dela Por causa da cura Vambora Vambora A gente consegue aqui Fazer uma parada da hora Aqui no chefão, galera Brincadeira aqui do chefão Ó Toma com os malucos aqui Diferente, tá Uns personagens diferentes, tá Beleza Show Show de bola Vambora Largo aço no No mostrão Largo aço no mostrão Beleza Beleza Isso aí, ó Garoto Isso aí Vamos lá Vou jogar a cura aqui, ó Galera Joguei a cura aqui pra gente Aqui, ó Beleza Leve ele pro lado de lá Leve ele pro lado de lá Isso aí Tem que levar ele pro lado de lá, galera Se levar ele pro lado de lá Ele... Aí Boa, boa, boa Destrói ele Boa Destrói ele Vamos botar a cura aqui, ó Galera Vamos botar a cura aqui De novo A cura aqui Tá maneiro, ó Isso Ih, ele correu, galera Correu da gente Boa Pega ele, ursão Pega ele, ursão Beleza Essa cura dela aqui é boa, né, cara Vocês tem que deixar eu pegar as paradinhas, né Deixa eu pegar as paradinhas ali Ah, morri, galera Dei mole Não prestei atenção nessa parada aí Morri Agora tem que ficar em 17 segundos Rapaz É muito tempo, mano É muito tempo Ih, moleque Que isso Ele tá com muita vida ainda Ah, destruiu a parada todinha ali Vambora Caraca, rapaz Que demora 3 segundos A gente não pode morrer Tem que tomar cuidado pra não morrer, cara Tem que tomar cuidado pra não morrer Beleza Show de bola Vambora, galera Vambora Caraca, já nasci mauzão, né Já nasci em cima do bagulho aí, ó Beleza Show Vamos lá, ó Pega ele aí, ó Pega ele aí, ó Boa Tem que pegar esse Isso aí, ó, galera Tem que pegar esse robôzinho aí, ó Boa Isso aí, garoto Vamos lá no robôzão Vamos ajudar Vamos ajudar o camarada lá no robôzão lá Isso aí Caraca, mano Ele tá rodando tudo ali, ó Pega ali, ó Já era Pega ele aí, ó Boa Caraca, mano Pensei que ia matar ele logo ali Não matei Beleza Show Isso aí, ó Garoto Tá vendo os robôzinhos aqui, ó É porque o maluco lá morreu, galera O maluco lá morreu Aí deu ruim Beleza Show Show de bola Beleza Isso aí, ó Agora encurralamos ele ali bonito, hein, galera Encurralamos ele bonito com o ursão ali, ó Show Show de bola Pega ele aí, ó Vamos embora ali, ó Uuuuh Moleque Recua aqui pra cura Recua aqui pra cura Vambora Largo a aço nele ali Isso aí, garoto Isso aí Beleza Ih, moleque Ah, consegui matar aquele puta ali Mete o pé, tuba Mete o pé Tive que jogar a cura aqui Tava muito em cima de mim Não tem jeito Beleza Tá em cima Vambora, galera Vambora É agora, parceiro É agora Largo a aço nele Ih, moleque Falta 20% Caraca, malandro Esse daí não foi bom não, hein, galera Esse daí não foi bom não Beleza Show Vambora Beleza Show Caraca Eu sabia que ele ia vir com tudo, galera Eu sabia que ele ia vir com tudo aqui, ó Beleza 14% Beleza Ih, rapaz Fiquei sozinho aqui Cadê os camaradas, malandro Cadê os camaradas Cadê os camaradas Ih, moleque Aí sim, parceiro Só ficou o tuba aqui, ó Beleza Show Show de bola Vamos pegar esse gordão Vamos pegar esse gigante, malandro Vamos pegar esse gigante aí, rapaziada É agora Tá com pouca vida 3% Ah, moleque Pega ele, tuba Pega ele, tuba Pega ele, tuba Pega ele É agora, parceiro É agora Vai morrer, parceiro Vai morrer Joguei o Takura Caraca Rapaziada Porra, malandro 3 minutos e 36 Foi complicado esse, parceiro Foi complicado Beleza Tá maneiro aí, ó Vamos ver aí, ó Mais 40 Mais 80 Show de bola Mas tem mais 150 De paradinha ali, ó Aí sim, galera Vamos de novo A última Deixa eu ver se eu troco personagem aqui, galera Deixa eu ver se eu troco personagem Acho que eu não vou trocar não, cara Acho que eu vou com ela mesmo de novo Porque eu gostei dela Por causa da cura, cara Por causa da cura Vambora Vamos jogar aqui Mais um tiquetezinho aqui Beleza Deixa no comentário Qual o desafio aqui do final de semana Mais top que tem, galera Qual o mais top, valeu? Deixa nos comentários de vocês aí Pra ajudar o tubo aí a escolher As paradas mais da hora, tá? Caraca, rapaziada Que isso, moleque Quase que eu morro Quase que eu morro Caraca Vou morrer, parceiro Que isso Camarada veio bonito aqui, ó Galera Camarada veio bonito aqui, ó Vambora Boa Pega ele aqui, ó Beleza Show, 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 show Vambora Depois que eu botar a minha A minha paradinha aqui, ó Aí sim, malandro Aí sim Ele tá vindo atrás de mim, galera Ele tá vindo atrás de mim Beleza Vamos jogar aqui, ó Vamos jogar a cura aqui, ó Beleza Caraca, os caras tão muito longe, malandro Pô, os caras tão de sacanagem, malandro Vambora, tu Aí, tuba tá sozinho aqui, galera Tuba tá sozinho aqui Os caras tão morrendo de bobeira, malandro Os caras tão morrendo de bobeira Aí complica, né Aí complica Beleza Show Pega ele por trás ali, ó Caraca, onde tá o coach, malandro? Não ferra, parceiro Porra Não ferra Beleza, show Show de bola Aí Ó, o maluco tá correndo lá Tá vendo aí, ó O maluco tá correndo Aí é foda, parceiro Aí é foda Os caras querem pegar o bagulho lá em cima, lá Deixando o tubarão sozinho aqui, ó Porra Aí não dá, mano Aí não dá, ó Aí não dá Beleza, show Mete o pé, ó Vamos botar a cura aqui, ó Vamos botar a cura aqui, ó Beleza, show Isso aí, ó Aqui, ó Pega eles aí, ó Porra, essa deu ruim, galera Essa deu ruim Internet até trollou aqui, ó Beleza, show Mete o pé aqui, ó Furioso, malandro Furioso Bichão tá furioso Bichão tá furioso Ele quer o tuba Beleza, show Beleza, show Caralho, moleque Aí sim Aí sim Beleza Vamos lá Sapeca ele aí, garoto Sapeca ele aí Vamos lá atrás deles Beleza E travou aqui a internet Travou Ainda bem que eu não morri, galera Ainda bem que eu não morri, hein Ainda bem que eu não morri Boa, moleque Pega ele aí por trás, aí Ih Tuba vai morrer, tuba vai morrer Tuba vai morrer Caraca, salvei na hora ali Recura, hein, galera Salvou legal na hora Cubra Vambora Pega ali, ó Show Beleza Deixa eu pegar esse puto aqui, galera Deixa eu recuar aqui, ó Eu tô sem vida aqui, galera Tô sem vida aqui, ó Beleza Ih, rapaz Furiosão 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 Beleza Cara, o cara tá com 50 de vida ainda, malandro O cara tá com 50 de vida ainda Muito, muito bolado, cara Muito bolado Joga aí a cura Salvou de novo Caraca, não deu Morri, malandro Pô, os malucos aí Pô, ficaram indo lá pra cima lá Aí complicou, né, cara Complicou Mas tá maneiro, tá maneiro É, esse daí deu ruim, galera Esse daqui deu ruim Dificuldade veterano, mano Dificuldade veterano Vambora, parceiro Vambora Cinco segundos pra nascer Rapaziada Hi, hi, hi Deixa aí o tempo O menor tempo que vocês fizeram aí, galera O menor tempo que vocês fizeram aí Valeu Deixa aí Putuba Caraca, malandro Aqui Aqui o robôzinho vai matar o tuba Vai matar o tuba Ah, não deu, galera Não deu Infelizmente não deu Porque é difícil, né, cara Vai A dificuldade vai aumentando também, né Tem isso, né Mas vamos lá, vamos lá Acabou Não deu, cara Derrotado, malandro Famos derrotado Será que ganha estrela, galera Ganhamos 15 estrelinhas aí É, rapaziada Então deixa nos comentários aí O quanto vocês já fizeram de De tempo aqui O recorde de vocês Valeu Tamo junto, galera Abração Fui